E aí eu queria saber como que é Ijá, se existe ainda na Mata Atlântica, nesse Nyeru, qual que é o conceito de se habitar dentro da Mata Atlântica? Ele, como professor, poderia trazer esse assunto mais forte para a gente? Lá no Paraguai também tem uma palavra chamada Jara. 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 E a gente, como Guarani, a gente fala de Ijá. 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 Quem seria o nosso Jjá? O meu Jjá. O meu Jjá seria o meu dono, o meu protetor, o meu guardião. Assim também existe dentro da natureza animais, em todas as classes de animais, quando a gente fala animais, vegetais, cereais. Ela tem o Jjá, que é o espírito dela, o guardião desses animais. Mas, além desse protetor, também existem aqueles seres que gerou essa mata, esse ar, esses vegetais. Então, quando a gente fala Jjá, ela pode ser um ser humano, além dela, nós temos espírito e nós temos os nossos anjos protetores. Então, esse protetor, aquele que guarda, são guardiões, são Ijá. Então, por isso que quando eu vou para a mata, caminhar, conhecer, coletar, caçar, pescar, Primeira coisa, eu tenho que ir lá na casa de reza, onde a gente tem nossa casa de reza. Fazemos nossa reza para que o nosso caminho seja protegido pelos Nyanderu, que é Deus. Segundo, quando eu já estou indo para a mata, eu vou pedir para que o dono dos animais, esse protetor dos animais, da mata, não aconteça nada, aquilo que pode ser maléfico à minha pessoa. Todos que têm o dono, o seu protetor, têm o Ijá. Assim como dentro da casa de reza, nós temos o Ijá, que é um, você geralmente fala de pajé, né? Pajé é um protetor, também dentro da casa de reza. Mas ele é um protetor daquela comunidade, mas tem a sua conexão com o nosso Nyanderu. Por isso que ele é o Ijá. Pajé é um protetor, também dentro da casa de reza. Pajé é um protetor, também dentro da casa de reza. Pajé é um protetor, também dentro da casa de reza. Pajé é um protetor, também dentro da casa de reza. Pajé é um protetor, também dentro da casa de reza. Pajé é um protetor, também dentro da casa de reza. Pajé é um protetor, também dentro da casa de reza. Obrigado.